E aí galera, beleza? Aqui é o Parmenek e hoje estamos com mais um vídeo galera, hoje um vídeo de explicação mesmo, não explicação, mas vou falar para vocês um pouco da atualização que teve do 1.4.6, atualizou, colocou umas coisinhas bem legais no game e eu vou estar aqui mostrando para vocês, bom, a primeira delas, acho que vou deixar por último que é a mais legal, a primeira delas é aqui ó, vocês podem, eu vou colocar esses itens que estavam aqui no meu inventário, não sei porque, mas vocês podem perceber, vocês lembram que muitas vezes pessoas novas em Minecraft ou itens novos que lançam ou até itens de mod que você quer saber o nome, você tem que vir aqui, você tinha que vir aqui e ficar vendo o nome, e eles colocaram uma coisa muito mais útil, toda vez que você passa o item, ele mostra o nome e desaparece, machado de pedra, picareta de madeira, picareta de pedra, baú, graveto, machado de madeira e madeira de carvalho, ó, madeira de carvalho, então isso ficou muito mais legal, outra coisa bem legal que eles adicionaram foi, é, uma, você tem que estar aqui com gráficos bonitos, foi uma coisa bem legal que eles adicionaram, pegar esses itens aqui, foi isso galera, toda vez que você dropa o item, o item fica em 3D, ele fica girando, muito mais legal galera, mas se você tiver com a configuração gráfica de rápido, ele continua no normal, ou seja, está compensando muito mais agora colocar em bonito, Antigamente quase não mudava nada, agora muda muita coisa, vocês podem ver que são todos os itens mesmo, e outra coisa que eles mudaram foi, ô slime maldita, você está fazendo muito barulho no meu vídeo, Muito obrigado Zé Maldita, pronto, outra coisa foi, é, antes você precisava de pegar os itens, se você quiser jogar tudo fora, e arrastar pra fora, agora, muito mais fácil, você aperta CTRL e Q, e ele dropa tudo, tudo mesmo, Outra coisa legal que eu esqueci de colocar aqui, foi, deixa eu achar o dispenser aqui galera, eu realmente esqueci de colocar ele, mas já tem um botão aqui, aqui galera, É, toda vez que você vai querer colocar botão, é, no, não tem, não tinha jeito né, de colocar botão no dispenser, agora, muito mais fácil, aperte SHIFT, e adicione botões ao lado do dispenser, Ó, e aí você pode ativá-lo mais facilmente, bom, vamos para mais uma, uma mudança, a próxima mudança galera, é de encantamentos, foram adicionados vários encantamentos novos, e, eu vou mostrar aqui pra vocês, Eu esqueci de pegar a espada, como sempre, aqui espada, e vou pegar uma armadura aqui, pra mostrar, um encantamento novo, que ficou bem legal, Bom galera, eu peguei aqui alguns livros, de encantação, de encantamento, vocês devem estar se perguntando, mas o que que é isso? Bom, aqui, é, são alguns, são alguns encantamentos de armadura, que você pode fazer desse modo, você vem, pega o seu livro, e, encanta ele, Ruina dos Artrópodes, e aí você vem na sua, Anvil, né, coloca sua espada, custo de encantamento, level 2, beleza, e seu livro some, E aí você ganha uma espada encantada, e isso ficou bem legal, porque você pode, se quiser zoar, é, você pode fazer umas coisas bem zoadas, tipo, pegar proteção contra a explosão, e colocar na sua espada, olha aí, Proteção contra a explosão, e Ruina dos Artrópodes, então assim galera, é, você pode, é, fazer várias junções, eu vou pegar aqui vários livros pra vocês verem, é, Colocando na mesa de encantamento, o seu book, e encantando ele com o seu level, e agora vamos fazer uma espada super mega hiper customizada, Olha aí galera, ele tem proteção contra a explosão 4, peso pena 4, e Ruina dos Artrópodes 1, ou seja, ele tá com, é, encantamento de armadura na espada, não vai fazer nenhuma diferença, mas é zoado, Então galera, aqui tem vários encantamentos, e eu quero mostrar aqui pra vocês, um encantamento bem legal, que eles adicionaram, Que foi, é, o, não tem tradução ainda, é o Thorns, ele, vocês vão ver como é que ele funciona aqui, 4 já tá certinho, Agora vamos encantar nossa cabeça, peitoral, nossas calças, opa, ao contrário, e nossas botas, beleza, é, vamos aqui na, aqui, colocar, E vocês verão o que irá acontecer, Bom galera, eu vou alterar meu, meu game mod agora, e vocês verão o que irá acontecer, Uau, esqueleto, isso tá loucão, vamos trazer uns zumbis pra cá, Aqui, vou matar alguns, porque esses bichos tão me atrapalhando, O Creeper escondeu do meu lado, matei, aí, beleza, vou aproveitar esse buraco que o Creeper fez, e vamos aqui, O zumbi, ele vai me atacar, mas também vai levar dano, mesmo sem eu atacar ele, por que galera? Por que essa armadura encantada que a gente tá usando, a Thorns, ela faz com que o zumbi também leve dano, E aí, eu, é, dei conta de correr, e depois finalizá-lo, sem atacá-lo, Então, ela é muito boa, deixa eu voltar meu game mod aqui, Beleza, e botadinha, né, Barra time, set, zero, beleza, é, então essa armadura é muito boa, e ela tem uma coisa ruim nela, Ela fica com, a, com desgaste tremendo, então, é, ela acaba, pode acabar, ou acaba muito rápido galera, Outra coisa, que eles mudaram, foi, opa, aqui, o som do arco, O, eu vou aumentar aqui, e ver se vocês escutam, mas, é bem difícil de escutá-lo, Ver se vocês escutam, E, voltar aqui, o som, ele, as vezes sai, normalzinho, assim, quando você lança o arco, E, ele sempre sai, quando você, acerta, um inimigo, Não, um inimigo, é, mob, Mas, sim, um inimigo player, é, ou seja, se tiver, uma lan aí, ou, uma, Numa, no mundo, multiplayer, Seu arco, quando você acertar, ele, vai fazer um som diferente, Facilitando, né, E, vocês podem ver, eles, acrescentaram uma coisa, É, Dá pra você ver, agora, suas flechas de longe, Muito mais legal, né, galera, agora, você pode ver suas flechas de longe, Quando você chegar lá, e pegá-las de volta, Aqui, Beleza, Então, galera, vamos para a última atualização, É, Mas, é, não, mas, não menos importante, né, Porque ainda tem outras atualizações, Que são, que não são tão importantes, Então, eu vou mostrá-las agora, Uma delas, foi a Touchscreen Mode, E, Você bota, On ou Off, E, quando você coloque, On, Colocar On, Só o clique, não vai adiantar, Você tem que clicar, E arrastar, Isso, é, Eu acredito, que seja, para os tablets, Mas, não para o tablet, como o iPad, Ou, Algum tablet, assim, Mas, sim, para o Windows 8, galera, Porque, como vocês sabem, Muitos de vocês sabem, Não sei se, Muitos sabem, Ah, Vocês me entenderam, É, O Windows 8, Ele está vindo com, É, Ele, Agora é Touch, Também, Que é o novo sistema operacional, Agora ele é Touch, Se você comprar a tela Touch, Ele vai funcionar Touch, Também, Então, Eu acho que o Minecraft, Está adicionando, Uma, 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 É, Uma atualização, Para o Windows 8, galera, Como vocês podem ver, É muito legal ali, Ó, O slime voando, Em 3D, Ah, Matei, Safado, Safados, Beleza, Então, Essa é a Touch Screen Mode, Para quem tem o Windows 8, E para quem é rico, De ter a tela Touch, Pode, Pode colocar aí, Fica aí a dia, Que estou brincando, Galera, Mas, É, Bem difícil de adquirir, Essa tela Touch, Mas, Eu acho que aqui no Brasil, Ainda não tem, Bom, Vamos para a próxima atualização, É, A gente pode passar, Passar isso para cá, E, Passar isso, Para cá, Que são, Dos fogos de artifício, Foi a atualização, Mais legal que eu achei, É, Assim, É, Bem divertido, Né, Mexer com fogos de artifício, Eu, Eu acho que eu deixei, Esse aqui, Deixei, É, O fogo de artifício, Ele é, Realmente um fogo de artifício, Esse aqui, Não está, Funcionando, Porque, Ele não tem nada, De especial nele ainda, Então, Vamos lá, Eu vou ensinar a vocês, Como fazer o fogo de artifício, E, É bem fácil, Para você fazer, Seu, É, Firehook, Que é, Fireworkstar, Quer dizer, Desculpe, Você vai precisar disso, Opa, Espera, Wait, Galera, Esse é o, Rocket, Polvoro e papel, Para você fazer, Safariworkstar, Assim, Você vai colocar, Sua pólvora, E vai colocar, Qualquer tipo de, É, Corante, E você pode fazer, Misturas, Galera, Que fica, Muito legal, Olha, Eu, Eu não sei, Não, Não pode, É, E aqui, Você faz, Safariworkstar, Vamos, Fazer, Eu vou fazer, Várias, Fireworkstar, E já volto, Para mostrar, Para vocês, Galera, Fiz, Várias, Fireworkstar, Agora, E vamos, Para o nosso, Rocket, O Rocket, É bem fácil, É, Papel e, Pólvora, Como eu já falei, Mas, Para ele ficar, Com, Efeitos, Você tem, Que colocar, Suas, Fireworkstar, Eu vou colocar, Várias, Aqui, E você pode, Colocar, Mais, Polvoro, Para ele, Voar, Mais, Por mais, Tempo, Mas, Eu não, Quero, Que ele, Voe, Muito, Eu quero, Mesmo, É, Fazer, As, Fireworks, Para ele, Ficar, Bem, Bonito, Aqui, Tá, Bem, Legal, Esse, Eu, Nunca, Tinha, Feito, Tão, Bora, Colocar, Time, Time, Peraí, Barra, Time, 7, 19,000, Para, Ficar, Legal, E, Aqui, GENTE, Pode, Colocar, A, GENTE, Pode, Soltar, Tanto, Não, Vou, Mostrar, Para, Vocês, Se, Posso, Soltar, Tanto, Assim, Quanto, Assim, Tirei, O, Botão, Que, Tava, Aqui, Vamos, Colocar, Shift, Pronto, Olha, Galera, Vocês, Vem, Que, É, Legal, Né, Galera, Esse, Tá, Voando, Baixo, Porque, A, Gente, Não, Adicionou, A, Pobra, Mas, Ele, Pode, Vai, Muito, Mais, Lato, Tem, Outra, Coisa, Galera, Que, Adicionada, Que, Não, Consegui, Descobrir, Ainda, Que, Foi, Uma, Tá, Escrito, Que, Eu, Dar, Provavelmente, Vai, Tá, Mostrando, Na, Tela, Pra, Vocês, É, Christmas, É, É, Tipo, Um, Uma, Coisa, Diferente, Do, Natal, Entendeu, Uma, Surpresa, Eu, Não, Consegui, Descobrir, Essa, Surpresa, Ainda, Mas, É, Provavelmente, Eu, Vou, Conseguir, Descobrir, E, Quando, Consegui, Descobrir, Eu, Bom, Galera, Eu, Espero, Se, Não, Gostar, Video, Se, Você, Gostou, Deixe, Seu, Seu, Favorito, Se, Novo, No, No, Nosso, Canal, É, Deixe, Se, Inscreva, Aí, Pra, Dar, Aquela, Força, Galera, É, Compartilhe, Nas, Suas, Sociais, E, Hoje, Hoje, Ou, Amanhã, Ainda, Sai, Um, Vídeo Especial, De Natal, Galera, Mesmo, Assim, Eu, Já, Desejando, Pra, Vocês, Um, Ótimo, Natal, Um, Próximo, Ano, Novo, E, Que, É, O, Ano, Novo, Seja, Ótimo, Pra, Vocês, Que, Dê, Tudo, Certo, No, Ano, De Vocês, E, Eu, Espero, Que, Vocês, Consigam, Realizar, Seus, Desejos, Mas, Isso, A Gente, Vai Falar, No Próximo, Vídeo, Galera, Eu, Vou Ficar, Por Aqui, E, Até O Próximo, Vídeo, Galera, Falou,